Vou chamar outro reportagem aqui, repórter Roberto Tomás vem ao vivo aqui, continua sendo procurado pela polícia um suspeito de assassinado, um adolescente de 17 anos e baleado, um rapaz de 20 em Caratinga. Olha como é que as idades vão se aproximando, muda a cidade, muda a natureza da ocorrência, mas o sujeito, tanto sujeito ativo como passivo, vítima e autores, as idades se equivalem. A ação criminosa foi registrada na Avenida Dário Grossi na madrugada deste domingo. Roberto Tomás chega para falar do sangue em Caratinga, infelizmente a gente começa o Balan Geral dessa forma. Bom dia para você, Tomás. Bom dia, Nico, bom dia a todos. Infelizmente, né Nico, mas a informação que a polícia militar repassou foi que esses dois jovens, um adolescente e um jovem, tão novos, sofreram um ataque na madrugada de domingo enquanto passavam pela Avenida Dário Grossi lá em Caratinga. Segundo informações, a polícia foi informada que uma pessoa passou e efetuou os disparos que atingiu o Kevin Alves de Oliveira, 17 anos, na cabeça. O tiro fatal, ele chegou a ser socorrido para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, mas não resistiu aos ferimentos. Já o amigo dele, um jovem de 20 anos, deu entrada na UTI e está em estado grave. Segundo informações, a polícia procurou saber a motivação do crime, mas ainda não foi informada. E também busca imagens do sistema de segurança e em várias redes ali, em várias casas ali próximas para poder juntar esse quebra-cabeça e descobrir o motivo de tanta violência na madrugada de domingo, tirando a vida de um jovem de 17 anos, um adolescente, e um outro jovem que foi baleado e também está em estado grave no hospital. A polícia pede encarecidamente à população que tiver algum tipo de informação, pode contribuir através do 181, que é o disco de denúncia. Não precisa se identificar, é apenas contar e relatar o que viu e a polícia daí passa com essa informação a buscar outros detalhes para solucionar esse caso tão grave na madrugada de domingo na avenida Dário Grossi, em Caratinga, Nico. Está dado a informação, Tomás. Tanto o seu caso que você reportou aqui, quanto o do Fantone Peço, guardam muita semelhança, né? O fato das vítimas serem jovens, autores ainda desconhecidos, a dinâmica do crime, né? A tal da dinâmica do crime. E em ambos os casos, uma das vítimas foi morta no local, a outra conseguiu se safar. Mas no caso de Francis Coppoles, a vítima morreu depois. Nesse caso que o Tomás contou de Caratinga, a vítima está em estado grave. Quer dizer, a dinâmica é parecida, né? É esse plano de fundo aí chamado criminalidade, que tem droga, tem uma série de outras coisas no meio de tudo isso. E as forças de segurança fazendo aquilo que a nossa colega Lorena Duarte um dia disse aqui nesse jornal mesmo, né? Secando gelo. A impressão que tem é essa. Obrigado, Roberto Tomás. Daqui a pouquinho você está de volta. Pai do menino Luca. Vida longa ao menino Luca.